E aí galera, é nós na área aí de novo ó, tô aí galera pra postar mais um vídeo aí pra vocês aí sobre selante, selante de radiador, o meu carro tava com um vazamento tenebroso ali na frente ali no radiador, tava baixando água quase que todo dia, tava repondo, tava uma volta com ele do trabalho até em casa e já tinha que repor, repor água, repor aditivo e etc então tá aí pra deixar uma dica aí pra vocês aí ó, sobre esse selante aqui da Orbe paguei bem baratinho, paguei 15 reais nele e joguei o produto pra dentro do sistema de arrefecimento e a princípio galera, a princípio resolveu o problema, tava com vazamento bastante expressivo e eu tava preocupado já e resolvi colocar esse produto aí e obtive um resultado bom aí só que ele não, ele não resolveu na hora, eu tive que, rodei com o carro aí mais ou menos uns 200 ou 300 quilômetros e a partir daí eu comecei a ver resultado, ele não resolveu, não resolveu de imediato ainda tive que repor, repor água alguns dias, mas agora aparentemente cessou, cessou o vazamento então o produtinho aí milagroso aí ó, quem puder comprar, tiver com um problema parecido com o meu aí com vazamento grande, antes de mandar pra oficina faz o teste, não custa nada comprar um produtinho desse aqui, baratinho aí e fazer o teste no meu caso, resolveu, funcionou desculpa não tá podendo postar vídeo com mais frequência galera, é que eu tô trabalhando meio direto e todo mundo sabe que o YouTube não, o YouTube hoje em dia virou um hobby a gente posta vídeo porque gosta, porque não, não, não se, bem dizer não se ganha mais nada com o YouTube então, é isso aí galera, desculpa a demora por tá postando vídeo aí mas não parei com o projeto, tô mexendo no carro ainda e vou tá, vou tá mostrando pra vocês aí tudo que eu estiver fazendo todas as mudanças aí que eu estiver fazendo no carro então, se inscreve no canal, deixa o like aí, qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou tá respondendo todo mundo aí a partir do momento que eu conseguir que eu tô, graças a Deus eu tenho bastante trabalho e tô trabalhando e é isso aí galera, infelizmente não tô tendo tempo de postar vídeos aí com tanta frequência mas, logo logo aí, teremos mais novidades aí no canal então tá, é isso aí galera, ó, selante aí, ó, baratinho, 15 reais, resolveu o meu problema de repente aí você vai largar o carro na oficina aí, sei lá quanto é que vai custar um reparo no radiador tirar fora, sacar fora, fazer todo esse trabalho aí que tem que ser feito, 200, 300 reais de repente aí não sei quanto custa, nem fui tirar o orçamento mas, tá aí, ó, gastei 15 reais aí, resolvi o meu problema, ó parou de baixar o nível da água tranquilo e barato, ó deixa essa dica aí galera, aí se inscreve no canal valeu, um abração, é nóis